Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu já peço por favor que você já chegue clicando nesse like lindo e maravilhoso e se inscreva no canal, que isso me ajuda demais. A gente bateu 82 mil inscritos. Eu tô muito feliz com isso, que eu tô doido pra gente bater logo essa meta de 100 mil inscritos. Agora a gente tá postando vídeo todo dia, malado. Tô muito feliz com o progresso do canal. Tá dando tudo certo e vamos que vai. Bom rapaziada, já estamos a caminho. Hoje eu tenho um monte de coisa pra resolver. Primeiramente eu tenho que resolver a minha vida. Eu tenho que resolver porque há muito tempo atrás eu era muito focado, eu era um cara que treinava bastante, tinha uma saúde, digo física né, mental, a gente nunca teve. Saúde física simbou, eu era mais fortinho, mais delicinha no azeite. Só que eu perdi isso porque eu comecei a trabalhar muito, a rotina foi e não sei o que. E deixou de ser uma prioridade na minha vida. Então agora eu estou indo a uma consulta com um nutricionista esportivo, que inclusive foi um rapaz que estudou comigo. E aí eu quero ver se eu tomo de jeito na minha vida. Hoje eu já acordei animado, já cortei besteira, já tomei até energético zero. E quem veio me acompanhar pra ser minha testemunha desse ato, que eu falo há muito tempo que eu vou começar a dieta, só que dessa vez é de verdade. Ele começa faz uma semana e para. Ele não vai fazer aposta, Zé? Vamos, claro. Porque eu falei, ele aceitou. A aposta me motiva, quando você mete dinheiro no meio assim, as coisas mudam. Mas aí é o seguinte, Zé, se ele não fizer por dois meses, você vai ter que me dar mil reais. Mil reais? No Pix. Então se você está aumentando o valor só porque a câmera está ligada, se for mil reais eu não como de jeito nenhum, velho. Pode ser o que for, mano, eu não como. Eu não vou ter uma câmera, né, te olhando o tempo todo, mas... Faz um acordo com a Brenda. Brenda, ó, se você me ajudar, eu te dou 500 reais. Ih, caraca, vocês dois vão ganhar nessa. Mas enfim, é isso mesmo que vocês ouviram. Eu vou fazer essa aposta com o Zézinho para me motivar e para não desistir. E dessa vez, mano, eu vou seguir o plano firme e forte. Porque aí vai que motiva as pessoas. Eu gosto desse negócio de rotina. Tem muita gente que fala que a minha rotina de trabalho incentivou eles. Às vezes essa rotina de estilo saudável também posso incentivar. É verdade. A gente está indo para a consulta aqui agora, nesse exato momento. E logo depois eu preciso de uma ajuda suja. Eu estou com uma ideia. Amanhã é dia dos namorados. Eu estou pensando em fazer amanhã uma trollagem com a Brenda. Uma trollagem? A gente ia falar surpresa, velho. Também, calma. Só que eu vou começar na maldade. Em vez de eu chegar e lá logar surpresa, eu estou pensando em ignorar ela o dia inteiro. No dia dos namorados. E aí hoje, depois que a gente sai da consulta, eu quero que você me ajude a gente encontrar um presente, uma surpresa, um negocinho legal para ela. Demoroso. Tu que é o cara romântico, o cara que conquista altas meninas. Nossa, Zé, tanto que eu estou sem ninguém, né, Zé? Você é doido. E aí, chegando. Só que subi essa escada aqui, eu já cansei. Achei que eu recebi aqui, velho. A gente precisa voltar para a vida fitness, está difícil. Verdade. É, eu vou aproveitar e registrar esse momento aqui para quando eu estiver mais forte. Tá. Aí, ó, eu fui me ver no espinho aqui, olha como é que está a situação. Ó, amigo. Meu Deus, eu estou muito magra, velho. Aqui, rapaziada, para quem me conhece, você quer dizer que ele está cedo, Pedro, que ele estudou comigo. É o tamanho do cara. Tu não ficou com medo dele, não, filho? Tá, mas ele... Eu já estava me sentindo frango. Achei que o cara aí pegou a limbiota e eu fiquei triste. É, eu ia ter que ficar que nem ele, hein? Você acha que chega? Chega, né? Finalizamos. Saí com o meu plano alimentar. Eita, tu batou a cabeça? Será que pegou, hein? Eu estava empolgado com o negócio da dieta, só que agora eu já meio que desanimei, tá ligado? Porque o Felipe recebeu uma notícia aqui meio ruim, que teve alguns problemas com o canal dele. Recebeu umas notificações, uns e-mails aí e chega e cortou o clima, né, velho? Perdi o canal, é isso aí. Basicamente isso. Para sempre. E não tem nem como eu reclamar. Eu realmente aceito, tá ligado? Que eu perdi, não tem o que fazer. Agora eu estou realmente chateado, mano. Como assim tu perdeu o canal, velho? É sério, eu estou meio que tremendo aqui, de verdade, velho. Vou falar para tu, Zezinho, que um dia eu estava lá em casa, pensando nisso. Juro, por Deus, velho. Pode cair um raio que agora eu sou mentira, velho. Eu estava assim, velho. Eu fiquei assim, der merda. Eu estava mó feliz, estava empolgado gravando. É, mano, eu podia criar outro canal e fazer produto original. Mas quando você toma strike e perde o canal, você é banido para sempre do YouTube. Tipo, você recebe esse aviso, você foi banido para sempre do YouTube. Você não pode mais criar conteúdo no YouTube. Tá ligado? Você realmente é expulso da plataforma e não pode criar mais nada. Que isso, Zezinho? Você não pode, tipo assim, nem passar um tempo você criar outro canal? Não, não pode. Você perde o canal para sempre. Eu vou tentar criar outro. Rapaziada, eu estou tão nervoso que eu nem estou conseguindo dirigir. Eu pedi para o Felipe dirigir. E ele que é o dono do canal, ele está mais tranquilo que eu. É, eu não estou triste porque eu perdi o canal, tá ligado? Eu estou triste porque... Esse bagulho que eu falei, eu não vou poder criar outro canal. Porque eu queria, né? Era só criar outro canal. Tá, o que aconteceu? A gente estava ali na consulta do nutricionista. E aí, do nada, o Felipe recebeu um e-mail que um vídeo dele tinha sido removido. Passou um tempo aí, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, um monte de vídeo dele que deu problema. Aí os vídeos caiu na hora. Agora, nesse exato momento, o canal dele ainda está no ar para a gente. Só que eu não sei se o YouTube vai apagar em 24 horas. Tira um print aí, tira um print aí. Vou tirar. Eu quero guardar. Você não pode mostrar produtos falsificados no YouTube. E aí, a maioria das coisas que tinha no canal dele da Shopee eram réplicas, né? Então, o que eu fiz também? Foi o Felipe que até me recomendou. Priva seus vídeos que tem réplica. Por exemplo, o vídeo do iPhone, o iPhone é original. O iPhone não é réplica. O vídeo da Razer, são todos produtos originais. O vídeo da caixa de surpresa, coisa de comida. O vídeo do acessórios para o quarto game, não tem nada de réplica lá. O meu último vídeo, eu tinha duas coisas que eram réplica. E aí, esse foi o único vídeo que eu já tirei do ar agora já. Cara, eu vou apagar agora, filho. Se o cara que tá olhando lá o YouTube, ele entrar na tua conta e ver, ele pode dar o aviso também, tá ligado? Ah, o do suporte. É o do suporte aí. Tá, então eu vou até apagar esse vídeo. E aí, mano, eu fiquei meio triste com essa notícia, tá ligado? Porque eu tava muito feliz pelo Felipe. Tava dando certo o canal dele, tava crescendo os vídeos lá, não sei o que. É, sério, pô. Eu tô com a sensação de ansioso, tá ligado? Eu tô um pouco assim também, o coração não dá uma acelerada, né? É mó estranho, velho. É, véi, mó estranho. Só que eu acho que eu sou mais emocionado. Por isso que eu não tô nem conseguindo dirigir direito. É. Acho que se fosse eu, eu tinha morrido, velho. É. Tipo, eu projeto muita coisa na minha vida no canal, tá ligado? É, eu ia ficar mais triste se o teu fosse coisado que o meu. E o que eu vou fazer com meus vídeos lá que tá postado desde 2015? Eu vou ter que baixar, né? Baixar tudo, né? É, eu acho que você vai ter 24 horas aí pra resolver esses bang aí, mano. Mas, mano, agora, tudo que eu for postar no meu canal relacionado a Shopee, não vai ter nada falsificado. Vai ser, tipo, acessórios ou coisa assim que não sejam réplicas. Tipo, ah, camisa de time. Não adianta vocês pedirem pra comprar porque não tem como mais. Se for outros acessórios, aí tudo bem. Isso nem é questão de medo. É questão de que realmente na diretriz do YouTube tá escrito estranho. Que não pode, né? Que não pode, é. Eu que fui teimoso, mano. Eu fiz por um tempão e deu certo, mas... Agora a casa cai, né, Zé? Você é duro. É, meu parceiro. É o mesmo aparato que eu gostava, né, Zé? Eu tô mais triste que você. Ele tá mais triste que você. Eu tô passando mal, né? Não é mentira. A gente chegou aqui no local que eu ia comprar a surpresa pra minha namorada pra fazer uma trollagem. Eu ainda nem sei se eu vou fazer essa trollagem. Não sei o que o editor colocou no começo do vídeo, porque a minha ideia do vídeo de hoje nem era falar sobre canal do YouTube, nem nada do sentido. Era sobre daily vlog, sobre eu indo resolver negócio na consulta lá da minha dieta, comprando um presente pra minha namorada que eu ia comprar aqui agora, mas, sei lá, eu não tô mais no clima de gravar. Eu tô gravando aqui pra informar vocês o que que tá acontecendo. Provavelmente eu vou deixar esse negócio da minha namorada pra outro vídeo, né? Porque não sei se nem... Não sei nem o que que eu vou fazer hoje. E pra quem tiver em dúvida ainda, tipo assim, ah, velhino, você também pode perder o seu canal? No meu caso, não. Porque eu tenho vídeos da Shopee, só que nos vídeos que estão no ar, no meu canal, nenhum tem réplica. Todos são produtos originais. Então, acho que, no meu caso, tá tranquilo. Mas, mesmo assim, torcei pra isso não acontecer, né? Deixa eu mostrar quantos strikes. É strike? É strike? É. Mostra aí quantos você tomou. Um. Tem mais quatro aqui, velho. Tá, poxa. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Sete strikes? Ah, poxa. Eu acho que tem uns que eu não vi aqui ainda, não, mas... E cadê o e-mail que falou que foi banido? Não, isso eu tenho contato com o cara do YouTube. No WhatsApp. Ah, tá. Aí eu falei com ele, eu mandei pra ele, mandei, é, aí ele, é, realmente não posso fazer nada, não. Sério? Então você foi banido do YouTube. Aí eu falei, no caso, não posso nem começar o canal, né? Aí ele, isso, eu iria tentar ajudar, mas eu acho que não tem jeito. Olha que sacanagem, eu começo a dieta hoje e o cara vem comer Burger King na minha frente, velho. Aí fica complicado, tô comendo uma batatinha aqui e eu pedi o quê? Pedi peixe. Eu pedi pra comer tilapia, arroz com brócolis e legumes. Eu já comecei a dieta aqui. Eu vou perder a fome quando você enxergar o negócio aqui. Não tem essa dieta, vai começar segunda-feira, não. Já começa hoje na sexta. Ah, dia dos namorados, vou comer coisa saudável. Ela que come besteira, viu? Ah, eu duvido. É isso aí, mano. Vamos lanchar aqui um pouquinho. Não encontrei o que eu queria comprar pra Brenda, de surpresa. Então vou ver se eu acho em outro lugar, mano. Mas não tinha aqui. A surpresa que eu queria, eu queria comprar, tipo assim, flor, chocolate, esses negócios. Então acho que eu vou ver se eu faço, sei lá, uma surpresa à mão, um bagulho mais bonitinho. Eu vou fazer o jantar, pronto. Eu vou fazer o jantar pra Brenda. Aí é malado, hein? Enxerga o meu prato. Não adianta você me tentar, não, porque esse prato aqui tá bonito. Olha que filha da mãe, tira isso aqui. Eu nem vi, mano. Ele colocou uma batatinha aqui, velho. Não, esse é do prato. Não vou com mesa, eu vou seguir o plano. A gente ficou tão nervoso. É, tipo assim, o Felipe, ele recebeu a notificação no meio do consultório. Eu ainda tava tendo a consulta lá com o nutricionista lá. E o Felipe não prestou atenção. Mas depois eu mostro a dieta pra você, pra você entender. E depois eu mostro pra galera aqui do canal. Vai que eu faço também. O quê? Igual a sua. Aí eu quero ver. Não, você tem que ajustar as quantidades de acordo com a sua necessidade calórica. Mas os alimentos podem. Ele me mandou umas receitas fitness. Muito legal, mano. Como no meio da consulta lá a gente ficou preocupado com a perca do canal dele. Depois a gente pega e mostra o negócio da dieta. Porque a gente perdeu o rumo na hora. Mano, tá arrumado por causa do presença no paro. Mó interessante. Do nada pra agora eu... Né, velho? É que chegou os outros, eu mostro. Uma parada. Bom, rapaziada. Voltamos para o estacionamento. Estamos indo embora agora. Não achei o presente que eu queria. Mas, pelo menos, a gente conseguiu distrair um pouco. A gente ficou fazendo piada da situação. Porque a melhor coisa que a gente faz é tentar se distrair. Porque a gente é idiota. Então, qualquer coisa a gente acha graça. Uma coisa que eu achei muito engraçada foi que o novo apelido do Felipe agora é Greg Moreno. Ele parece o Greg, velho. Isso aqui é o Greg Moreno. Enfim, mas o que eu quero mostrar aqui, ó. Pro Greg Moreno é isso aqui, ó. Esse aqui é o meu plano alimentar. Nossa, eu vi o que você tem menos aqui. Quatro litros e meio de água por dia? Quatro litros e meio. E eu estou bebendo nenhum por dia. Ele falou que minha situação está crítica, mano. Ah, Zeca. Olha aí, ó. Os alimentozinhos, ó. De manhã, instruções básicas. O que é que pode, o que é que não pode. Lembrando que você que está assistindo esse vídeo não é para seguir essa dieta. Você tem que passar para o nutricionista. Porque o povo copia mesmo, Zeca. Achei tranquilo de fazer, tá ligado? Tem cuscuz que está malado. Cuscuz é malado. Cuscuz é bom, né, Zeca? Ué, doido. Eu fui experimentar cuscuz esses dias. Sério? Juro pra tu, velho. Caraca. Já tem que comer lá em casa, que eu faço com... Eles vão me zoar, mas eu faço cuscuz com mortadela ralada, manteiga e ovo. Mas espera aí. Faz a pose igual do Greg. O Greg Moreno lá. Olha lá. Eu vou botar aqui do lado a foto que eu postei no Instagram. Comenta aí se vocês acham que o Greg e o Felipe não é parecido. Ah, o bicho mesmo não deu o Greg, velho. Mentira, mentira. Os caras me voltam aqui. Mentira, velho. Mentira que ele respondeu, tio, velho. Respondeu mesmo. É o Greg mesmo, velho. O bicho respondeu, velho. Ele tem que curtir e me acordar agora. Mano, eu não acredito nisso, não. O Greg respondeu, mano. Será que ele curtiu ou ele só viu? Não, o bicho não curtiu, não, velho. Ah, Zé. Viu curtir, né? Isso é engraçado. Bom, rapaziada. Já cheguei em casa. O Felipe também já chegou lá na casa dele. Ele está entrando lá no painel do canal dele. E ele estava dando uma olhada lá e viu que talvez tem uma chance do canal dele não ser excluído. Recentemente eu vi uns casos que, tipo, recebi os avisos e em 24 horas tinha o canal apagado, tá ligado? E esse era o nosso medo. E aí o Felipe está tentando resolver lá e disse que talvez tem uma chance dele não perder o canal. Então, mano, vamos torcer para que ele realmente não perca o canal e que dê tudo certo e ele consiga reverter isso. Eu vou atualizando vocês tudo certinho sobre o que está acontecendo. Então, tomara que ele consiga resolver essa situação com o YouTube, mano. Falar lá com o suporte e falar com tudo certinho para que ele não perca o canal, mano. Porque, mano, a gente sabe que três strikes apagam o canal, né? E o dele lá tinha sete notificações lá. Meu Deus do céu. Bom, ele vai ver e aí eu informo vocês, beleza? Rapaziada, muito obrigado. Pica no like, se inscreve no canal. Valeu. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri